A partir de hoje, adolescentes e jovens já podem fazer as inscrições para o curso de tecnologia da informação que será oferecido pelo programa Empregatache da Prefeitura de Londrina. Eu acho que é isso, tá? As aulas serão ministradas pelo SENAC. A parceria foi formalizada hoje pela manhã. Lúcia Nemeazac tem as informações pra gente. É com você, Lú. São 200 vagas, então, em cursos de capacitação na área de tecnologia da informação. Curso gratuito, voltado, então, para jovens e adolescentes de 17 a 25 anos. O que é que precisa? Ter o ensino médio completo ou, então, estar no último ano do ensino médio. Programa Empregatec. Que a ideia é o que é? É preparar a mão de obra pra atender a demanda, então, das empresas na área de tecnologia da informação. Segundo um levantamento, Londrina teria hoje cerca de 3 mil vagas não preenchidas exatamente por falta de mão de obra capacitada. Então, qual que é a ideia? Preparar esse jovem, principalmente aquele que está em busca do primeiro emprego, capacitar pra entrar, então, nesse mundo da tecnologia da informação. E aí, também, ajuda as empresas que estão precisando de mão de obra, mas, principalmente, esse jovem aí que está em busca do primeiro emprego. Curso que é oferecido de graça. Então, as aulas serão no Senac, tanto lá da Zona Norte, quanto no centro da cidade. Curso que tem duração prevista de seis meses. O prefeito Marcelo Bellinati falou sobre o assunto. Também o presidente da CODEL, Bruno Biratã. Vamos ouvir. Hoje, nós estamos em Londrina, perto de 3 mil vagas de emprego em aberto na área de tecnologia de informação. É uma área que paga extremamente bem. Uma média salarial, por exemplo, nas maiores empresas da cidade, de mais de 5 mil reais de salário. E o que está faltando é juntar a fome com a vontade de comer. Nós precisamos de pessoas que tenham a qualificação necessária pra ocupar essas funções. Essas empresas, inclusive, vão já captar esses jovens pra ir se adaptando já a trabalhar nelas e fazendo estágio já nessas empresas. E também com um curso de programação inglês. Então, foi um curso formatado com um ecossistema de inovação de Londrina, com todas as entidades. E também ouvimos opiniões das empresas, o que elas precisavam realmente pra contratar esses profissionais que está tão escasso no mercado. As aulas, então, serão presenciais, 200 vagas, nesse curso gratuito, então, de capacitação na área de tecnologia da informação. O link deve estar disponível ainda hoje, nas redes sociais, tanto da Prefeitura, quanto também do Senac. Também deve ser colocado um link de inscrição no site da Prefeitura de Londrina. Lembrando que é de graça, mas atenção. Esses candidatos que precisam ter o ensino médio, ou então estar cursando o último ano, vão preencher um questionário. Não chega a ser uma seleção, mas é importante, é preciso preencher esse questionário. E é preciso se apressar, porque são 200 vagas e vai contar também a ordem de chegada. Depois que se encerrarem essas 200 inscrições, aí vai ter que esperar o próximo, então, Empregatec. Cid. Cid.